Música Nós somos esses infantes Muitos grandes amantes Nunca temem lutar Vivemos, morremos Para o Brasil nos consagrar Nós queremos nunca vencidos Em valores vendidos No fracol da disputa Mostremos que em nossa pátria temos Valor imenso No intenso da luta Essa não me faltaria Das armas da rainha Cortinaria A vida minha E a glória proibida Nos campos de batalha Está bandido É divino E o povo da medalha És a terra majestade Nas minhas competentes És a entidade Dos mais valentes Quando o toque da vitória Marca a nossa alegria Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Essa nobre infantaria Brasil Te darei com amor Quando a serra ficou E o impenso se encerra O seu servil Meu nobre amigo Para a guerra Oh, meu amado Perdão Sagrado pavilhão Que a glória conduz Oh, luz O sublime A luz se escribe Se no alto me falas Todo o outro me falas Essa não me faltaria Das armas da rainha Eu te daria A vida minha E agora foi vida Nos corpos de batalha Está bandido É divino E o povo da medalha És a terra majestade Nas minhas competentes És a entidade Dos mais valentes Quando o toque da vitória Marca a nossa alegria Eu cantarei Eu cantarei Essa nobre infantaria Nós somos da pátria Guarda E é soldados Por ela amados As cores de nossa fada Rebrilha a glória Cuja vitória Em nosso valor Se encerra Conta a esperança Que o povo alcança Quando ativa Fora a terra Rebrilha a glória Cuja vitória Nós queremos Com o tempo A guerra Somos causador Porém Se a pátria Amada Por um dia Urajada Lutaremos Com o tempo Nós queremos Com o tempo A guerra Somos causador Porém Se a pátria Amada Por um dia Urajada Lutaremos Com o tempo Como é sobre ele Saber Amar Com a alma Adorar A terra onde se nasce Amor febril Pelo Brasil Assim ao Brasil faremos, coberta em pau de amor filião. E a ti, pátria, salvaremos, é brilha, glória, cuja vitória. Paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor.